Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. A louca das bolsinhas voltou, isso mesmo, a louca das bolsinhas está de volta. E sim, pessoal, trazendo mais uma aula de bolsinha, porque eu não sou boba e nem nada, né? Eu amo fazer bolsinhas, desde que eu comecei a fazer bichinhos de miçanga, isso, há quase 15 anos atrás, há muito tempo, eu sempre gostei de fazer bolsinhas, bolsinhas e bolsinhas e mais bolsinhas. E era o que eu mais vendia também na época, então eu amo ensinar bolsinhas. Eu acho que é uma coisa, assim, que representa, né, a maioria das mulheres, me representa muito porque eu adoro, eu amo bolsa. Então, hoje, eu estou trazendo mais esse modelinho. Antes que vocês perguntem, não é o mesmo modelo dos outros, todos eles têm uma diferença, mas são ideias que eu trago aqui pra vocês, tá bom? Mais esse modelo de bolsinha, usando aí as bolinhas número 6, número 4 e arroz, tá? Porque eu tenho, pessoal, uma fortuna de arroz, então eu não sei o que fazer com eles. Então, eu sempre gosto de estar procurando fazer bolsinha, criando bolsinhas e tudo mais. Eu vou trazer pra vocês, em outras aulas, outro modelinho bem bonito que vai o arroz também, que é da Tatiana, que a Tatiana doou o modelinho, tá? Mas isso eu vou trazendo e vou mostrando pra vocês. Nosso foco hoje é essa bolsinha aqui, eu fiz, pessoal, essa aqui somente com pérolas, pra vocês verem como a pérola e a bolinha não mudam muita coisa, tá? A única diferença é que a pérola é mais brilhante. E essa verde eu fiz com bolinhas. Essas bolinhas verdes, ela é um verde muito lindo, tipo transparente, que veio lá da minha amiga Ana, um presente, e ela é muito, muito linda. Ela é uma furta-cor, não sei explicar, é uma cor linda demais. E nessa aqui eu usei somente bolinhas acrílicas, a verde, aqui a número 6, né? E a pérola do arroz somente, certo, pessoal? Então, quando vocês me perguntam se pode usar pérola pra fazer o trabalho, mas é claro que pode. Vai ficar a mesma coisa, vai ficar um pouco de diferente, mas pode usar pérola sem problema nenhum, tá certo? Então, antes de nós começarmos essa aulinha, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também ajudar a compartilhar as aulinhas, porque isso é muito importante e me ajuda, e ajuda muito o canal e ajuda vocês também, tá bom? Pessoal, o que nós vamos precisar pra fazer essa bolsinha? Eu vou fazer rosa, vou precisar do arroz, vai bem pouquinho a pérola rosa. Bolinha número 4 da cor que vocês quiserem, eu vou usar esse rosa bebê. E a bolinha número 6, eu vou usar esse rosa pink, porque eu acho que fica muito bonita essa junção com a pérola. Essas três bolinhas com a pérola, tá? E vamos usar também uma argolinha pra chaveiro, o nylon elo 035 ou 040. E o principal, pessoal, nós vamos usar enchimento nessa bolsinha. Por quê? Eu não vou encher aqui com vocês, né, porque eu já tenho aula de enchimento aqui no canal, mas com enchimento é bem melhor de você vender, porque sem o enchimento, se a gente apertar, ela vai deformar e vai ficar feia. Então, com o enchimento, não importa o quanto que você aperte, ela sempre vai manter o mesmo formato da bolinha, certo? Então, é pra isso que serve o enchimento, pra manter o bichinho inteiro e dura mais também. Com certeza, a pessoa pode pegar uma chuva, pode molhar, que nada vai acontecer. Vamos lá, então? Vamos pegar um pedaço de nylon, não tão pequeno, mas também não muito exagerado. E vamos colocar no nylon, quatro bolinhas rosas, número 6, e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, certo? Fio da esquerda, eu vou colocar uma rosa, direita, eu vou colocar duas, e vou transpassar a última, formando o módulo de 4, só de bolinha número 6 ainda, tá, pessoal? Ó, módulo de 4. Fio da direita, direita não, fio da esquerda, eu vou colocar uma, fio da direita, eu vou colocar duas, e vou transpassar a última, formando o módulo de 4. E agora, o fio da esquerda, eu vou colocar uma, fio da direita, eu vou colocar duas, e vou transpassar a última, formando o módulo de 4. Então, essa aqui é a base da nossa bolsinha, nós vamos trabalhar em volta aqui de todas essas bolinhas cor de rosa, tá bom? Quem quiser dar um nozinho pra deixar mais firme aqui, pode dar, mas eu não vou dar, porque eu não acho que seja necessário, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar colocando no nylon agora, uma bolinha rosa número 4, uma rosa número 6, não, pessoal, deixa eu ver pra mim ter certeza, isso. Uma número 4, uma número 6, e uma número 4. E vamos transpassar essa número 4, formando o módulo de 4. Fio da direita, vamos andar uma bolinha rosa, esquerda, vamos colocar uma bolinha rosa número 6, e uma rosa número 4. E vamos transpassar a rosa número 4, transpassando aí a última, formando o módulo de 4. Agora, vocês vão repetir esse último passo mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, tá, pessoal? Direita anda uma rosa, aqui número 6, esquerda coloca uma rosa número 6, uma rosa número 4, e transpassa a número 4. A número 4 sempre vai ser transpassada, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, e volto pra gente continuar. Então, pessoal, ó, depois que nós repetirmos, vai ficar assim, no começo ele fica meio estranho, mas depois ele fica bem legal, tá? E agora, pra encerrar essa primeira carreira, fio da direita, eu vou andar uma bolinha rosa número 6, e uma rosa mais clara número 4. Esquerda, eu vou colocar uma número 6, e vou transpassar essa número 6, formando aí o módulo de 4, certo? E agora, nós vamos fazer a segunda carreira, que é mais ou menos parecida aí com essa primeira. É mais ou menos parecida não, é igual, tá bom? Então, fio da esquerda, eu vou colocar uma bolinha número 4, uma bolinha número 6, mais uma bolinha número 4, e vou transpassar a bolinha número 4, formando o módulo de 4, tá bom? É, o fio da direita, pessoal, eu vou andar uma bolinha número 4, né? Número 4, não, desculpa, número 6, uma bolinha rosa, esquerda, eu vou colocar uma número 6 e uma número 4, e vou transpassar a número 4, formando o módulo de 4. E agora, vocês vão repetir esse passo, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes novamente, tá bom? Então, direita anda uma, esquerda, coloca uma número 6 e uma número 4, e transpassa a número 4, vamos lá? Então, pessoal, depois que a gente repetiu, ficou assim, a mesma coisa aí, as carreiras, tá? Agora, fio da direita aqui, eu andei uma bolinha número 6, e uma número 4. Esquerda, eu vou colocar uma bolinha número 6, e vou transpassar ela, formando aí, o módulo de 4, tá? Pessoal, não sei o que aconteceu aqui, que ficou assim, mas tudo bem. Arrumei, ó, vai ficar assim. Assim, então, nós encerramos a nossa segunda carreirinha. Agora, nós vamos para a terceira carreira, é mesma coisa, tá bom? Esquerda, eu vou colocar uma número 4, uma número 6, uma número 4, e vou transpassar a número 4, formando o módulo de 4. Agora, fio da direita, vamos andar uma número 6, tá? Esquerda, a gente coloca uma número 6 e uma número 4, transpassa 4, formando o módulo de 4. E vamos repetir novamente aí, mais 7 vezes, certo? Direita, eu vou andar uma rosa, que é a número 6. Esquerda, eu vou colocar uma número 6 e uma número 4. E a número 4, é que sempre eu vou estar transpassando, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, depois que a gente repetiu, vai ficando assim, aqui nós estamos na terceira carreira, tá bom? Agora, fio da direita, nós vamos andar uma bolinha vermelha número 6, vermelha, socorro! Uma bolinha rosa número 6 e uma rosa número 4, tá? Vou colocar no fio uma número 6, transpassar. Ó, não é difícil intercalar esses dois tamanhos. Vocês viram que como é que formou? Não formou uma bolsa gigante, formou uma bolsa bem legal. Vocês podem estar fazendo uma listrinha aqui de cada cor. Enfim, pessoal, dá pra fazer uma infinidade de cores com esse modelo aqui, tá bom? Agora, nossa próxima carreira será um pouquinho mais diferente, tá? Nós vamos começar a trabalhar com a pérola arroz. Então, eu vou colocar no fio da minha esquerda um arroz, uma bolinha rosa. É só o número 4 agora, esquece o número 6. A gente já usou o que tinha pra usar. Um arroz, uma bolinha número 4 e um arroz. Vou transpassar o arroz, formando o módulo de 4. Ando com o fio por uma bolinha rosa seguinte, certo? Coloco no fio uma bolinha rosa, um arroz, transpasso o arroz. Módulo de 4. Mais uma vez, ando com o fio por uma rosa. Na esquerda, na esquerda, eu coloco uma rosa e um arroz. Transpasso o arroz, formando o módulo de 4, certo? Agora, nós vamos repetir esse passo mais 6 vezes. Bem tranquilo. Eu venho pra gente começar a fechar isso aqui e colocar o enchimento, tá bom? Então, pessoal. Ó, depois que a gente repetiu, ficou assim. Fica muito amado esse modelo de bolsinha. E pra gente encerrar aqui essa parte e começar a fechar ela, nós vamos andar com o fio por uma bolinha rosa e também uma bolinha, um arroz, tá? Vamos colocar uma bolinha rosa no fio e vamos transpassar, formando o módulo de 4. E agora, aqui em cima, não vai mais uma carreira de módulo de 4, tá? A partir daqui, eu já começo a fechar a bolsinha. Vou pegar nessa posição aqui. Aqui, com o meu fio da direita, eu vou andar duas rosas, que é uma aqui da pontinha e outra aqui. Vou pegar uma bolinha cor de rosa, número 4, e vou transpassar, formando o módulo de 4. Vou andar com o meu fio por uma rosa, com o fio da direita, com o fio da esquerda por outra rosa. Vou colocar aí uma bolinha rosa, ou melhor, pessoal, não vamos colocar a bolinha, vamos colocar o enchimento aqui. Vocês sabem como colocar enchimento, né? Um saquinho, a gente corta um pedaço dele, coloca ali dentro da bolsinha, né? Ó, vou fazer aqui pra vocês terem uma ideia. Pego o saquinho, eu pego o saquinho prontinho, que é os mesmos que eu embalo, coloco a ponta dele lá dentro, ó. Venho aqui, dou uma arrumadinha, tá? Com o dedo, coloco, jogo lá dentro. Coloco o enchimento, um pouquinho, pessoal, não precisa estufar e deixar arrebentando, estufada. Um pouquinho de enchimento só. Vou colocar e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, eu mesma já coloquei o enchimento, tá? Não ficou estufado, até achei que eu botei um pouquinho de mais, mas não. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar uma bolinha rosa e vamos transpassar, tá? Ali pra sacolinha, a gente, o que a gente faz? A gente só corta o excesso, coloca lá dentro, coloca um pedacinho de fita durex, ou muitas vezes nem precisa, tá bom? Andar mais uma vez aqui, o fio da direita por uma rosa, fio da esquerda por outra, tá? Vamos colocar uma bolinha rosa, transpassar, formando o módulo de quatro. Aqui, sobre o módulo de quatro, o que a gente vai fazer? Fio da direita, eu vou andar duas rosas, tá? E o meu fio da esquerda, eu também vou andar duas rosas, ó. Uma, duas, tá? Uma, duas. Vou puxar bem. E agora, nós já vamos colocar a alça da nossa bolsinha. Vamos colocar uma bolinha rosa em cada lado do fio, rosa número quatro, tá? Vamos juntar as pontas dos fios, vamos colocar seis bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis bolinhas cor de rosas, tá bom? Vamos juntar as pontinhas, fica com as pontinhas juntas, já coloca aí a correntinha do chaveiro, pra depois não precisar voltar a fazer isso. Coloca mais seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Agora, a gente abre os fios e coloca uma bolinha em cada lado do fio. Pra fazer o detalhe, como se fosse uma fivelinha ou algo do tipo. Puxo bem, certo? E vou passar o meu fio aqui nessa bolinha rosa da ponta da bolsinha. Passei o meu fio, qualquer lado do fio, tá? Qualquer lado do fio, vem e amarra. Ó, amarra bem. Aqui pode dar até três nozinhos, certo? Se precisar, pessoal, vocês podem colocar aí um pingente aqui do ladinho. Pode pôr também um lacinho, fazer um micro lacinho, né? Um micro lacinho com... Ó, um micro lacinho com o... Por exemplo, com as bolinhas número 13, colocar aqui do lado. Que vai ficar assim, bem perfeitinha. Só esconder bem o nó aqui. Tá? Ó, esconder bem o nozinho. Ficou um pouquinho torto, eu vou arrumar. Depois eu vou cortar pra mim não cortar e ficar torto. Mas, olha, pessoal, o resultado fica bem satisfatório. Uma coisinha bem legal pra você fazer aí, pra presentear as amigas. Pra vender pra lembrancinha. Também, né? Pra chá de mulheres. Lembrancinha da igreja. Enfim, fica todas muito fofinhas. E dá pra fazer muitas no dia, né? Comentamos que é super fácil. Então, essa foi a nossa linha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até as nossas próximas aulinhas. Tchau, tchau!